Ajude o canal, seja meu patrão. Link na descrição. Bora, bora. Vamos defender a base. O que tem que tá feio? Eu nasci aí pertinho. Por que você não usou uma cama, viadão? Por causa que eu já tinha usado uma vez. Assim que eu saí, quando eu subi, eles me mataram. Oh, eu tô vendo um aqui. Tô vendo os dois aqui. Mano! Matou-se de novo. Desculpa! Na moral, mano. É hack. Eu tô sem munição de novo, pra variar. Eles tão de hack, te juro, véi. Nossa, você não deu HS. Nossa, eu peguei muita coisa desse cara, só que eu vou morrer. É, dá TP, dá TP, meu filho. Morri. Tinha um cara com muito loot, mano, onde eu nasci. Só que tinha muita gente aqui. Era um clã grande aqui que tava... Matou esses caras. Aí pegou e me matou. Ah, morri. Tendo objetivo, filho da égua. A sorte de me que eles não pode pegar meu loot. Vamo lá. Por que eu tenho que pegar teu loot? Como é que eu vou pegar meu loot, meu filho, se eu tô morto? Antes de... Ah, tá. Eu não tinha morrido. Ah, perdi meu loot. Sério? Não, tô aqui. Ó, essa bolt é minha, né? Oh, foi sem querer. Eu saí pra ver se consigo achar eles. Eles tão na direita também. Cuidado. Faz a escada. Pera aí. Vou fazer um negócio assim aqui. Segura aí. Dá-me a bolt aí, viadão. Tô sem arma. Tá, mas dá-me a bolt aí. Peguei. Poderia fazer uma Thompson. Pra ficar gastando nossos materiais. Mano, eu não tenho nada a perder. Eu tô sem nenhum loot. Eu vou tentar pegar meu loot. Ah, eles tão ali na frente. Eles tão ali na frente. Tô na... Na tua esquerda. Beleza. Tô na tua esquerda. Vou botar minha bolt aqui, segurei. Caralho, me matou. Vambora. Se isso for jogar bem, esses caras não fazem mais nada da vida. Só jogam rush, viu? Eles realmente devem só jogar rush. Não sei. Tá aqui, tá aqui comigo. Eles tão construindo alguma coisa, cuidado. Não, eles tão construindo. Não, não. Não. Não, não. Não. Tem 11 balas de alta velocidade também. Não pegou não. Não dei, não dei, não dei. Tem 11 balas aí só. HS nele. E ele não morre. Mano, eu dei HS no cara. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. A barata é comigo. E daí a barata. Eu vou me posicionar aqui. Cara, eu não tô mais ali na pedra. Quer ver aqui? Olha aí. HS mano, esses caras não morrem. Eles vão me dar um HS. O que é esse? Mano, como é que esses caras não estão morrindo? Eu tô dando HS. É esse. Eles vão pular aqui em cima, viu? Uhum. Tá ligado. Eu não sei. Tô fazendo uma porta aqui. Cadê meu lu... Tu pegou a bolt? Peguei não, meu filho. Ela tá caída aí. Pegou a bala dela? Peguei não, meu filho. Então... Tu não me deu a bala dela ainda, né? Tá, peraí. Só fazer... Ah, daqui a bala. Uma porta e uma fechadura aqui. Eles vão estar raidáveis. Deve ser assim. Mano, na moral, esses caras estão com alguma coisa. Onde? É impossível. Onde que eles estão? Estão na construção deles. Eles não morrem. Cara, você tem que parar de deixar essa merda, essa arma cair no chão. Na moral mesmo. Por quê? Mano, eu tô toda hora dando HS nele e eles não tão morrendo. A culpa não é minha. A senha é 02-10. Tranquilo. Queria falar com a DM. Não, na moral. Cara, se os caras tiverem com capacete de ferro, a gente não pega. E você tá indo sem capacete também, ô, espertão? Então tá, me dá um capacete aí. Peraí que eu vou lançar uns baús aqui pra cá. Só pra impedir de eles construirem mais perto. Peraí, viado. Descansa aí. Sai, sai do caminho. Sai rápido, sai rápido do baú. Sai rápido do baú. Sai rápido do carro. Eu já saí, mano. Fragmente aí, ó. Já lancei. Lancei fora, ó. Lancei aqui em cima do baú. Vou lançar a baú pra caralho aqui, você tá maluco? Só pra expandir o intercâmbio, viu? Mano, agora não dá não pra me levar HS. Não é pra me morrer com HS agora não, viu? Se você morrer, meu filho, tu é... Fragmente metal tá todo com você? Não. Me dá a voltinha aí. Eu já vi o cara. Me dá a voltinha aí. Peraí. Toma aqui. Me dá a voltinha. Me dá a voltinha aqui. 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 Ou eles tão construindo e tão chegando pertinho aqui de casa, viu? Me autoriza aí. Me autoriza aí, relaxa. Destrói, meu filho. Mete o balanel. Matou? Eu não. Vou fazer um negocinho. Segurei. HS. De novo, mano. Tirei. Quase sem de dano. Calma aí. Vamos tentar fazer o... Mano! Você cai, velho. Mano! Eu tô com um capacete. Eu tô todo protegido. Dá pra tu me levantar. Me levanta aqui, rápido. Onde você tá? Tô aqui no topo. Levanta, levanta, levanta. Caralho, essa porta filha da puta. Pera aí. Tenta te levantar. Segura aí. Olha o cara ali. Rápido. Ele me viu. Abra aí. Abra aí. Abra aí. Abra aí, meu filho. Deixa eu passar aqui. Toma aqui, ó. A Bolt aqui dentro. A Bolt e eu preciso me recuperar, mano. Na moral, eu preciso me recuperar urgente. Tentando fazer um negócio que você vai me taparando. Dá! Você tem outra munição que não é de Bolt? Não. De Bolt não. Que não é de alta velocidade. Não, eu só tenho essa daqui. Só tenho 7. Sai da porta, meu filho. Fica em cima do baú. Mano, na moral, eu preciso recuperar minha vida. Sobe em cima do baú. Meu Deus do céu. Tem embandagem aí? Tem não. Tô com 30 de vida. Eu preciso fazer munição aqui, cara. Nossa Senhora, tá foda. 61 de vida agora. Ô, eu consegui derrubar o... C4, C4. Hs. Matei um. Dois Hs e um. Onde que eles estão lançando? Estão atrás da casa. Morri. Cara, na moral. Um foi Down. Um foi Down, mano. Já foi um. Eles estão estourando por baixo ou por cima? Eles estão por baixo. Me levanta aqui em cima. Me levanta aqui em cima. A gente precisa fazer Thompson. Me levanta aqui rápido. Pode vir, pode vir. Eu preciso de uma Thompson, mano. Eu vou matar ele. Onde que eles estão, caralho? Cadê os fragmentos? Tu pegou? Tô comigo não. Tá tudo aí. Cadê a Thompson aqui? Ai, 85 metros de alta. A gente não tem como fazer Thompson, mano. Meu Deus. Cadê aqui? Não tem como fazer Thompson, mano. Já era, velho. É melhor a gente transportar o loot, viu? Não. Não tem como fazer Thompson. Quer? Não, não. Não, não. Eu acho melhor do que a gente perder o loot. Cara, escape de novo. Puta que pariu. Mano, eu só tô de Bolt. Eu tô com pouca vida. Eu não tenho como recuperar minha vida. Não tenho? Faz bandana. Tem tecido lá embaixo. Não tenho. Ai, ó. Levanta eu logo. Deixa eu ir lá então recuperar. Vamo lá, né, galera? Vamo aqui. Que louco. Peguei um tiro. Mano, eles entraram. Não, deixe, deixe, deixe. Eu morri. Ele tá aqui, mano. Ele tá aqui dentro, velho. Já era. Já era, cara. Vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, me matou. Me dá, puta. Ele tá onde? Eles invadiram. Ele tá no nosso loot já. É bye-bye já. Tchau, tchau, casa. Puta que pariu, velho. Perdemos tudo. Ai, ai. Eu falei pra ele transportar o loot, né? Ah, deixa. Na moral, faz isso. Tá pra onde? Eu não tinha TP em outro lugar. Eu tenho. Ah, você me falou. Eu não tinha TP em outro lugar. Ah, beleza, então. Por isso que eu falei. Quer que eu transporte loot? Beleza, então. Beleza, então. Falou, galerinha. É nóis. Deixa o seu like se você gostou. Compartilha com os amigos aí. Dá uma força no canal. Valeu. Fui. Vai. 然後 o animation com os euros wir omnic. T been ao with you. T been ao with you. T been a photô it. T been a photôs Counselor era onde eu met. T eben ao com cal politique. T been, t been, t been to but to exemplo l manufacture onde eu met. Tchau, tchau.